Olha só, gente, quem assiste o DF Alerta sabe que se passar dois homens numa moto, pode correr, isso eu disse ontem. Eu disse ontem pra vocês, quando a gente mostrou aquele vídeo do menino, que eu falei que é uma coisa séria. Passou dois numa moto, corre, dá o vaza, porque coisa boa não vai rolar. Era bem isso que acontecia com quem topava com dois vagabundos motorizados, que estavam metendo vários assaltos no recanto das Emas e no Riacho Sundo 2. Só que a farra acabou. A farra acabou porque os caras do Getop 47 tiveram a graça de dar de cara com os dois suspeitos com as mesmas características na quadra 803. Aí não teve jeito, não. Não teve jeito e eu quero ver agora quem vai contar essa história, a nossa super loira da notícia. Vai que eu tô te vendo, Natália. No chão, no chão. Tá quieto aí. Não tô com nada não, senhor. Então por que você tá correndo, então? Se tu não tá perto, tu tá correndo, então? Não tô com nada. O maior do teu ponto errou em mim, né? Diz que não era pra reagir, apontando arma toda hora sobre mim, né? Então eu não reagia, eu com as mãos altas, pra eu pro alto. E ele não reage, se não eu atiro, 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 eu te mato. O programa Que Nunca Esconde a Verdade de Você está aqui no Recanto das Emas. Mais uma vez, a equipe do Jetop 47 em ação. Depois de uma perseguição, os policiais conseguiram recuperar uma moto roubada, que estava com um adolescente de 16 anos e o comparsa maior de idade. O rapaz de 20 anos acabou sendo reconhecido como um dos autores do roubo. Só que o menor, além de ficar na receptação, também estava com o celular roubado. As equipes do Jetop 47 já tinham a informação de que dois indivíduos numa motocicleta de cor preta já, alguns dias, faziam roubos no Recanto das Emas e Riacho Fundo 2. Com essas informações, a gente passou a patrulhar no intuito de localizar esses indivíduos, que já fizeram mais de uma dezena de roubos a transeuntes nessa região. E hoje, na data de hoje, por volta de 18 e 20, a gente visualizou uma motocicleta com dois indivíduos batendo com as características. Quando a gente fez a manobra para anunciar a abordagem, o garupa desceu da motocicleta e a motocicleta se evadiu em alta velocidade pelas quadras do Recanto das Emas. Foi feito um acompanhamento de alguns minutos, até o adolescente cair com a motocicleta já na quadra 803 do Recanto das Emas. Puxou! Puxou! A moto que a dupla estava era uma moto roubada. O crime foi, há 15 dias, em plena luz do dia, aqui no Recanto das Emas. O dono da moto ficou sobre a mira de dois revólveres. Cada um com 38, me abordou, mandou descer da moto. E o maior, né, que eu reconheci aqui na delegacia, tocou o terror. Se não era para eu reagir, se eu reagisse, atirava em mim. Pediu minha aliança, eu falei com ele que a aliança eu não dava, porque eu não podia ficar sem aliança. E aí montaram na moto logo em seguida e foram embora. O adolescente tem 16 anos. Ele acabou assumindo que tinha comprado a moto porque queria dar um rolê na cidade. E isso provavelmente para tentar livrar o comparsa. Já que ele tinha participação no roubo da moto. Porque chegando na delegacia, a vítima reconheceu o maior de 20 anos como um dos elementos que estava armado na hora do roubo. Inclusive foi ele que chegou a ameaçar a vítima. O maior que eu conto é o terror em mim, né? Diz que não era para eu reagir, apontando a arma toda hora sobre mim, né? Eu não reagia, eu com as mãos para o alto. E ele não reage, não atira, atira, atira e te mata. E toda a vida eu com a mão para o alto. Como ele não foi preso em flagrante, infelizmente ele vai ser liberado e vai responder em liberdade pelo roubo. A gente fica triste porque às vezes a nossa legislação ampara o menor. Às vezes o que o menor tem a dizer tem mais peso que a própria vítima. Porém, eu visualizei na delegacia quando a vítima adentrou a delegacia e do lado de fora da delegacia já apontou o suspeito que estava lá no interior da DCA, que era o maior ainda. E falou, não, foi esse rapaz que apontou a arma na minha cara. Déf, alerta, falou, tá falado. Déf, alerta, falou, tá falado.